E agora vocês vão assistir um recadinho do doutor Carlos Cuíbe em cirurgião plástico. Oi Carmen, tudo bem? Estou mandando esse vídeo aqui, vou fazer esse vídeo aqui de casa, tá? Porque nessa epidemia de coronavírus nós estamos assim num horário reduzido, né? Então eu vim pra minha casa do litoral, estou atendendo num horário reduzido também, como todo mundo, tá? Então eu queria mandar uma mensagem para os teus telespectadores de como vai funcionar. Tem muita gente com dúvida de como vão funcionar as cirurgias plásticas, os procedimentos estéticos durante esse período de epidemia, tá? Então o que todo mundo tem que saber é que nós estamos num momento diferente, tá? Então a gente tem que seguir as recomendações do Ministério das Cústicas, do Conselho Regional de Medicina, do Governo do Estado. Então assim, está todo mundo com o horário um pouquinho reduzido para evitar aglomerações, tá? E em pouco tempo as coisas vão voltar ao normal. Então por enquanto, nesse momento, as cirurgias ainda estão suspensas, tá? Aos poucos, daqui a pouco, a gente vai retomar normalmente as consultas e as avaliações. E aí os pacientes vão poder entrar na sua rotina normal, tá? Mas assim, muita gente fica em dúvida se pode fazer, se não pode fazer uma cirurgia, como é que funciona. Então a gente evita as cirurgias nesse momento, tá? Para não ter uma confusão. Então a paciente operada, ficar com dúvida de como é que ela vai ficar, se ela realmente pode pegar o vírus depois. E pode. Então assim, a gente tem que sempre pesar o custo-benefício de cada procedimento. E no atual momento, a orientação é que não sejam feitas as cirurgias agora, tá? Em seguidinha, a gente vai receber novas orientações e vai passar para todo mundo, tá? Então basicamente, né? As pacientes têm que ficar um pouquinho atentas, né? As mídias sociais. Com certeza o teu programa vai poder noticiar isso também. A gente vai orientar todo mundo que está querendo fazer um procedimento, que está querendo fazer uma cirurgia, está um pouquinho ansiosa, ver como é que isso aí vai ficar. Como é que vai ficar. Algumas se planejaram. Estavam pensando em tirar férias. Mas assim, está uma bagunça geral por enquanto. As empresas, as clínicas, os médicos estão se reorganizando para oferecer os tratamentos, as cirurgias com toda a segurança e realmente quando a coisa puder ser feita. Então a mensagem é ter um pouquinho de paciência. Ficar ligado nas mídias sociais, nos programas informativos para ter ciência de quando as coisas vão voltar à normalidade. Normalmente vai seguir essa sequência. As consultas e as avaliações vão voltar, tá? E aí se programam os procedimentos e as cirurgias em sequência. Os hospitais também vão ir liberando aos poucos a retomada das cirurgias eletivas. Então, nesse momento a gente fica no aguardo. E no próximo programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre pós-operatório, algumas pacientes que estão preocupadas, que fizeram cirurgias, como é que devem se comportar de uma maneira diferente durante essa epidemia do coronavírus.